O vale que vamos conhecer hoje fica num recorte mais ao sul da Canastra. Deste panorama, avista-se lá embaixo as curvas do Rio Grande até a cidade de Passos. A abertura da estrada, cortando os espigões, obrigou a uma grande escavação. Daí o nome da fazenda a qual estamos chegando, Fazenda Cava Grande. Bom dia! Bom dia! Como vai? Bem, tudo bem? Bem, obrigado. Como é comum na região, aqui na Cava Grande também tem uma família numerosa. Mas atualmente só vivem na fazenda a senhora Cotilde, que é a dona Tide, e o filho caçula, o domiro mais conhecido como barbino. Por que barbino? Aqui é meio comum, sabe? Todo mundo tem apelido. E antigamente tinha um locutor de rádio, aí a voz dele parecia com a minha. Aí eles me embatizou como barbino. E o que que tem na fazenda? Aqui nós mexemos com gado, né? Gado, animal, o que tem na fazenda. Dona Tide é viúva, teve oito filhos, sete estão vivos. Só duas foram morar fora, Marlene e Virlene. São costureiras na cidade de Ribeirão Preto. O resto da família mora tudo em volta de Dona Tide, ocupando fazendolas pela encosta da serra. Esta é de Otacílio, criador e negocente de gado, catireiro, como se diz aqui. E que hoje veio ajudar o irmão solteiro na amansação de uma mula. Aí eu peguei e tomei um jeito nas costas. É. Está descadeirado? Descadeirado. É. Quase que o favor custa um tombo. Preste atenção. A mula vai escorregar, uma barrigueira se arrebentar, mas com elegância o Otacílio consegue evitar a queda. Olha! Olha! Um pouco mais acima mora Duílio, carreiro respeitado na região e que já vem preparando o filho Mateus. Aos três anos, o menino já faz direitinho o papel de candeeiro, o guia das lutas. Com certeza, na próxima aula, a meninada vai ter muito o que comentar sobre o porcão da Dona Tide, animal que ela enxiqueirou há quase um ano. Que tamanho, gente! A comida do porco é preparada com muito carinho. Dona Tide põe até uma colher de sal na mistura de ração, farelinho e fubá. É a primeira vez que eu vejo alguém botar tempero na comida do porco, viu? Ah, é? É. Ah, eu tempero toda vez que eu moro com a palha de garoto temperar. É. O trato é dado três vezes ao dia, num total de 20 litros. E a senhora imagina quanto que ele vai dar? Quinze arrobas. Quinze arrobas. Eu acredito que vai dar... Quinze arrobas, a senhora está falando, né? É, quinze arrobas. Quinze arrobas, mais de 200 quilos. É? Eu acredito que é. Será? Depois nós vamos conferir se Dona Tide acertou no peso. Esta é a última refeição do capado. Estamos na véspera do abate. Dia de muita ocupação com os preparativos. O Duílio se encarregou de ir buscar a lenha. Tem quatro metros de lenha, foi eu mesmo que cotei. Será que vai dar? Vai, rapaz, não sei não, o porco é meio grande, né? E os ajudantes já começaram a chegar. Quem vem montado aí é o tio Chiquim, irmão de Dona Tide. De carro vem a turma de Ribeirão Preto. Gelsa a pé com os filhos. Maria também a cavalo. O pessoal vai se dividindo nas tarefas. Os homens tiram a lenha do carro de boi. Parte da mulherada cuida da limpeza do que vai ser usado amanhã. Dona Tide, mas é uma trabalheira essa preparação aqui, hein? É, meu trabalho. É. A gente trabalha quase dois dias, me chamo capado. É. A gente trabalha um dia antes assim pra preparar e no dia. As outras cuidam de fazer muita quitanda. É bolo, biscoito, rosquinha, comida pra merendar. E com fartura, pelo tanto de gente que vem. Como em muitas fazendas da região, aqui aquele antigo forno de barro já foi aposentado. Dona Tide está com um mais moderno, olha. É um tambor deitado e cimentado de tal forma que por trás, embaixo de tudo, fica a boca de fogo. Na frente, a tampa virou uma portinhola. No fundo, tem areia, que absorve o calor e esquenta. Aça o que é posto nas prateleiras, que no caso agora, é um pão de queijo. Irresistível. É gostoso? Hum. Então tá bom. Bom demais. Não resisto. Enquanto isso, alguém já vai amolando as facas. E as juntas de bois já vieram pra um pasto, onde se prepara uma coisa que, olha, vai ser novidade pra muita gente. Uma parte importante desses preparativos, e que raramente a gente vê em outras regiões do Brasil, é a montagem da fornalha. Que aqui na canastra, não é de ferro, não é de tijolo, não é de pedra. O material é retirado do pasto. Olha só. É isso mesmo. É um cupizeiro. O tacírio joga a corrente em volta do ninhão de barro e passa o gancho na argola do cambão. Os bois arrancam o cupizeiro com firmeza, num tranco só, aliás, como tem que ser pra não esboroar. E a bolona é arrastada, pasto afora. Ô, ô, camarão, arrasta! Quanto pesa um cupizeiro desse? A empagem é dos 30, 30 de 20 quilos. Opa! Na hora de pôr sobre a mesa do carro pra levar pra sede, tão importante quanto a força é o cuidado. Se a peça trincar, não serve mais. O especialista em fazer fogão de cupim é o barbino, que aplaina e lapida o terrão só na lâmina do machado, cheio de cautela. Ó, esse aqui tem que ser com cautela, porque depois do bichinho quase pronto aqui, você põe pra perder. É praticamente uma escultura o que ele faz. O miolo é escavado pra ficar oco. Na base, a parada abre a boca da fornalha. A ponta do cupizeiro é desbastada sob medida pra caber certinho a vasilha que vai em cima. É um panelão de ferro de 50 litros. Tá bom, mãe? Tá bom. Pensei na roça já, normalmente, tudo começa cedo. Em dia de lida de porco, começa mais cedo ainda. Tem muito serviço pela frente. Às quatro da manhã, já tá todo mundo de pé aqui na casa da Dona Tide. A movimentação já começou lá no curral. Olha só, a intenção é abater o capado antes do sol nascer. Como sempre acontece nessas ocasiões, parentes e vizinhos também madrugaram aqui. Nós já vimos, o bicho é grande. Vai precisar de muita gente pra ajudar. Aliás, agora, com ele solto assim, é de se admirar mais ainda a enormidade que ele alcançou. O abate vai ser feito num cimentado, ao lado do curral. É pra onde o porco está sendo conduzido. A autoridade no laço aqui é o Otacílio. Mas quem herdou do pai, do avô, de um tio-avô, o dom de sangrar com precisão é o barbino. Quantas placadas? Uma? É na primeira. Na plateia, só de marmanjo, uma exceção. Jaqueline, filha de Otacílio, que não esconde, está com o coração disparado. Mas sempre vem, gosta de ver. A senhora conhece, até pula de medo. O resto da mulherada só ouve o serviço de longe. Na cozinha, preparam o café da manhã e já vão pensando no almoço. Você não gosta de ver matá-la? Não, não gosto de ver, não. Ai, não, eu fico dó. E você? Eu também tenho dó. Tem dó, é? Eu não me sinto bem com vendo aquele sangue escorrendo. A cena não é divertida. Sangue fora do corpo é forte. Talvez merecesse um corte. Mas sem versão distorcida da origem de nossa comida. Pois afinal, é da morte que se alimenta a vida. Inclusive, o sangue, em outras regiões, é aproveitado para fazer chouriço. Hábito que eles não têm aqui. Normalmente, se pesa o porco vivo. Mas pelo tamanho, mais fácil assim. Embora já tenha se perdido o sangue. E ele enche a padiola, um gamelão de 300 litros. E chove palpite sobre quantos quilos vai dar. 230 quilos. 240 quilos. 260 quilos. 255, para não empatar com o compadre. O porco comercial vendido em açougue sai da granja em média com 120 quilos. Pois aqui a balança não deu conta. Puseram todos os pezinhos, o que daria mais de 20 arrobas. Mas nada. E estão improvisando a avaliação agora com canivete. Só no terceiro canivete, o braço da balança alui. Pez total, então. Quanto foi? 319 quilos. E três canivetes. E três canivetes. Entretidos no curioso, ninguém percebe a barra do dia empurrando o escuro da noite. A velha laranjeira é testemunha solitária do amanhecer, traçando o perfil da serra no horizonte. Mas nossos olhos estão voltados para outro clarão. É a sapeca do porco na palha da banana. Outra cena que, como disse a Jaqueline, tem um quê de pavor e de encanto. É um calor forte, mas rápido. Só para crestar, queimar a superfície e facilitar a raspagem dos pelos. Como diz um ditado caipira, que é até cantado numa música do Renato Teixeira, O que a noite esconde, o dia revela. O pessoal aqui já calculou o valor dos três canivetes. Eles representam 20 quilos. Quer dizer, o total na balança foi de 329. Descontado o gamelão, menos 40, o porco chegou a 289 quilos. Quer dizer, quase 20 arrobas. Não é normal aqui um porco desse tamanho, né? Não, é realidade. Aqui na região, pode ter falado que é difícil um porco desse peso. Bateu o recorde aqui? Bateu o recorde. Minha fazenda, eu não gosto no capa do baú mesmo, senão... É. A senhora caprichou no tempero dessa vez, né? É, no tempero. É, no tempero. Olha, compadre, o que que está bom na comida? A pele? Como num ritual, uma vez o porco sapecado, aqui há que se cumprir uma tradição, por mais estranho que possa parecer. É comer um pedaço dele assim mesmo. Na ponta do canivete, com o padre Reynardo, tiram a lasca da pele, carinhosamente chamada de peia. Que é saboreada com limão e sal e rebatida com gole de cachaça, às seis e meia da manhã. Agora, algum microbinho que tem, a pinga mata. É. Vai, Nerson? Olha, eu vou assistir. Dá maria. Cumprido o rito, vai começar a farra, quer dizer, o serviço propriamente. Aliás, o que vamos ver aqui é praticamente uma atividade industrial. São práticas milenares de cortes, manuseio de peças, processamento. O animal primeiro é dividido ao meio. É aberto assim. A gente pode ver que é um capado de mais de um palmo de gordura. Ô, fala para as mulheres, vem cá. A barrigada e as vísceras são levadas para a bica de água corrente. Dá uma mãozinha, né, Gaspar? E aí, o que tá vendo? As bandas seguem para um barracão. O geral de bater arroz é forrado com palha de banana. Serve de bancada. De agora em diante, tudo o que vai ser feito passa pelas mãos ou pela orientação de Dona Tide, que é quem guarda o conhecimento da destrinça do capado. Se a gente cunha essa cana, a gente chora a faca. Ah. Aqui, ó. No momento em que Dona Tide chora a faca, já se ouve o berreiro do rebanho. Embora seja um dia especial, a rotina da fazenda não para. De manhãzinha, o gado desce para o curral. Doílio se encarrega da ordem. Enquanto isso, a mulher dele, Marta, mais a cunhada, Marlene, já vão dando trato nas vísceras. Alguém acende o fogo na trempe de cupim e o mutirão começa a ferver. Distribuídos ao redor da sede, vários grupos desenrolam atividades diferentes ao mesmo tempo. Na comparação com a indústria que fizemos há pouco, Dona Tide e as filhas vão fornecendo a matéria-prima. Os amigos e a parentada ficam na produção, como numa linha de montagem. Aqui, mãos ágeis picam a gordura em pedacinhos. Aqui, braço forte mexe o panelão. E não é só um tipo de gordura, não. Tem a da barrigada, que fica em volta dos órgãos, mais delicada, chamada de banha. E tem o toicinho, mais grosso, embaixo da pele. Embora tudo vá ser transformado em óleo, terão usos distintos, como veremos depois. Nesse meio tempo, o barbino lá vai indo levar os latões para o ponto onde passa o caminhão do leite. E parte do que sobrou da ordem está virando queijo. Tia Corina talha filetes de fígado para um tiragosto com carne fresca. Olhos atentos vigiam o frigir da gordura. O cupinzeiro aumenta o calor do fogo, mas é refratário, não esquenta nada por fora. E não esquenta a pessoa, que está do lado, é mais prático. É só pegar o jeitão do tempo e replicar que vai. No vão de um corredor, dois compadres ensaiam trechos de uma moda, para tentar fazer bonito na turma que já armou cantoria embaixo da figueira. No barracão de descarne, ainda há quem se admire com o peso do capado. E não é para menos. O pernil dianteiro pesou 13 quilos. Deu 16 quilos só de lombo. E você com certeza já ouviu aquela expressão. Fulano é tão magro que parece um pau de vira-tripa. Sabe por quê? É por causa dessa varinha que aqui na roça se usa justamente para virar a tripa, como a Marta faz. Ela está aqui com uma tripa que foi virada do avesso, é para ser bem lavada, e agora tem que ser revirada de volta. Tem que ser delicado para não furar a tripa. Agora nós vamos pôr limão, porque o banato deixa ela de molho e depois nós pôr na outra lavada. É, aí nós lava bem para poder fazer linguiças essas aqui. Na roda viva do mutirão, sai a primeira fritada de toicinho, o que provoca uma ciscação por torresmo em todo canto. O que mata não é o colesterol, é o estresse. Você fica com vontade de comer isso aqui, fica estressado, não come, aí você passa mal. O tassílio, inclusive, leva uma baciada para distrair a turma da figueira, que espera ansiosa um famoso prato dessas ocasiões. Que é feito com a suã, a parte que vai da cabeça ao rabo do porco, a coluna picada em pedaços. Bem, agora você vai acompanhar a receita completa do prato típico do dia de matança de porco aqui na canastra. A suã com arroz. Muito simples, no caso de hoje são 10 quilos de suã, 4 quilos de arroz, de tempero, alho, sal, pimenta a gosto, que vão ser refogados no óleo da gordura que acaba de ser derretida. Suã é como os índios chamam a espinha dorsal. São as vértebras do porco. Talvez por ser mais perecível que outras partes, ao longo do tempo criou-se o costume de se saborear a suã em primeiro lugar. Depois de dourada, a suã é transferida para um panelão de ferro, onde é despejado o arroz. Quase no final do cozimento, deixa-se em fogo brando, que nesta situação significa retirar a tição do cupim. E já na horinha de servir, um chuvisqueirinho de salsa e cebolinha. Por volta do meio-dia, todo mundo para o serviço. E no quintal de Dona Tide, a reunião de trabalho ganha áreas de festa. Em geral, iguarias roceiras de fazer inveja muito o restaurante típico. E a entrada triunfal da estrela do cardápio, o panelão de arroz com suã. E o pessoal se farta, repete uma, duas, três. O compadre Oliveiro se entusiasmou. Não é conta de mentiroso, foi sete vezes ao panelão. Ah, mas não tem outra, o melhor prato que existe. Bem, acabou a festa, mas não acabou o serviço, não. Já servido o almoço, derretida toda a gordura, vem agora a desossa e a preparação das carnes. Nessa hora, Dona Tide trabalha com bacias de cores diferentes. Na vermelha, vai reservando peças graúdas, que como manda o costume, serão repartidas depois. As outras bacias vão recebendo a carne picada, que se destina ao mantimento da casa. E o corre-corre recomeça. Os pedaços já temperados são fritos naquela gordura derretida. Com uma separação, carne com osso é frita no óleo da banha. A sem osso, no óleo do toicinho. Se você quiser usar para feijoada, aí ele está pronto para pôr na feijoada também. Parte da carne é moída para os embutidos. Tarefa para os netos, que estão aí enchendo linguiça com a tia Marta. Você tem uma plantinha. No instante em que Dona Tide despacha Barbino com as encomendas. Um presentinho que considera modesto. Uma prova. Uma porva na pronúncia daqui. Não é um almoço, porque quando eu falo que é uma porva, é porque é pobre. Barbino desce o vale distribuindo os agrados. Na verdade, uma retribuição de gentileza. Sempre que há carne fresca, os amigos compartilham. Minha mãe mandou uma porva de carne para vocês? Já não. Se quiser fazer um almoço, sim? Muito obrigado. Nada. Na volta, recebe o novo capado que comprou. Como se diz, rei morto, rei posto. No caso, rainha. Para substituir o porcão e ser abatida no inverno do ano que vem, desta vez veio uma porca, que já pesa 120 quilos. E não é que a caminhonete que traz a porca encrava no curral. Sai rebocada pelos bois. A essa altura, o cozimento já terminou e Dona Tide orienta o armazenamento. Podemos dizer que as carnes com osso têm data de validade mais curta. Por isso, ficam no óleo da banha, que rança mais cedo. Já o óleo de toicinho, bem como as carnes sem osso, maciça, murciça, como dizem, tem período de guarda maior. O porcão rendeu 130 litros de óleo e 80 quilos de carne. Em poucas horas, o óleo coalha. Uma nova gordura se cristaliza. Viram a manteiga, onde aqui e ali se esconde um pedaço de carne. É a tão apreciada carne de manteiga ou carne de lata, que já está prontinha. É só esquentar. A gente tendo a carne prontinha, é fácil fazer o almoço. Foram dois dias de trabalho duro, provavelmente mais um terceiro ainda, para acabar de ajeitar as coisas, né? Compensa todo esse esforço? Não, compensa. É? Compensa sim. Só que para a gente engordar um porco, para negócio, não compensa. Mas para o gás, compensa, porque a gente tem muita fatura. É a fartura guardada na lata, bem como na arca da tulha. Quartinho de guardar a riata, onde o tempo se dependura. É a casa que guarda a história. É o santo que guarda a casa. É a arma que guarda a poeira. O cabide que guarda um costume. O vidro que guarda um perfume. A mala que guarda a memória de uma família festeira. Olhares que guardam lembrança. Amigos que guardam carinho. Sanfona que guarda a toada. Choro que escorre quentinho, lavando a saudade guardada. O encontro guarda um momento para recordar seu Afonso e o caçula Edson, que morreu quando ia completar 18 anos. Então isso dói bastante, sabe? De repente bate uma saudade, mas às vezes ao mesmo tempo eu sinto que eles estão junto a mim, mesmo estando distante. Eu lembro do meu irmão, do meu pai que está faltando, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que pegar e imaginar os amigos que estão junto e passar por cima, né? Presente que guarda passado, guarda futuro. Guarda a vontade de continuar enchendo o coração de guardadas. Está no plano de vocês continuar com essa tradição? Porque isso uma hora vai cair na mão de vocês, né? Manter essa união, promover encontro desse jeito assim, né? Com certeza, manter a união da família sim. Engordar porco? Aí eu já não sei isso. Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis canzis Encostados no pé da fedeira Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um estritão Um cercado pra guarda de serros E ao lado um grande mangueirão Eu nasci no legando feliz Bem distante da população Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe, meus irmãos Obrigado.